Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu vou mostrar aqui pra vocês mais uma vez as heresias da trindade e quem adere a essa doutrina se torna herético. Só que vocês têm que entender uma coisa. Irmãos, quem nunca pregou heresia? Eu já preguei heresia, eu já preguei a trindade e não teve quem provasse pra mim isso. Não tinha quem provasse. Sabe quem me provou? A minha leitura. A conversa com Deus. Tem coisas que eu aprendi com alguns irmãos, mas isso eu aprendi lendo. E agora, se eu teimasse contra a palavra de Deus, aí eu me tornaria um herético. Então, uma vez que a pessoa não tem luz, não tem quem convença ela, não tem quem mostre a Bíblia com mais revelação, com mais exatidão, ela continua em trevas. Mais uma vez que a luz resplandece e ela continua teimando e glorificando a doutrina católica romana, porque trindade é doutrina católica romana. Sim, senhores! Aí, Deus vai pedir conta disso daí pra pessoa. Então, num vídeo agora que eu lancei recentemente, eu mostrei que santo, santo, santo não serve pra mostrar que existe uma terceira pessoa da trindade, que é um terceiro Deus, que na verdade é o mesmo Deus, que não é o segundo Deus, não é o primeiro, mas é o terceiro e que os três são um. Dá nojo de falar isso, porque isso é uma porcaria, né? Mas, existem pessoas que acreditam nisso. Irmãos, mesmo quando eu cria na trindade, eu vou ser sincero com a minha consciência. Eu tinha vergonha de falar isso. Eu falava por outros ângulos, mas eu tinha vergonha de usar essas expressões. Isso eu falo diante do Senhor. Mas tudo bem, vamos lá. As pessoas leem esse texto aqui que está na tela. Isaías, capítulo 6, e dizem assim. Os trinitarianos, e esses que estão teimando contra a luz que resplandece, não são pessoas que nunca ouviram o outro lado da moeda, nunca viram o outro lado da moeda, nunca ouviram a outra parte da história que é bíblica. Eu estou falando contra os que teimam, por causa de dureza de coração. E maquiam todo o seu rosto. Para falar bonitinho, mas trazer o engano para o povo de Deus. Isaías 6, verso 3, diz assim. Irmãos, isso é um texto profético. Toda a terra está cheia da glória de Deus? Não agora, no milênio. Isso é notório, né? Claro que tem porções da glória de Deus aqui, mas toda a terra não está cheia da glória de Deus. Quando toda a terra estiver cheia da glória de Deus, vocês vão ver o significado pleno dessa palavra santo, santo, santo. Se vocês quiserem entender isso que eu estou falando com precisão, irmãos, hoje eu fiz um escrito na descrição do vídeo anterior. Vai aparecer aí na tela final e eu queria que vocês lessem e comentassem. No vídeo mesmo, no outro vídeo. Leiam e comentem, porque é muito importante que eu escrevi lá. É muito revelador. Coisa que eu não ensinei no canal até hoje. E aqui, os trinitarianos dizem que não era o pai falando com Isaías. Irmãos, eu estou falando os trinitarianos, eu não sei se todos pensam assim. Mas eu acredito que eles devem dar a mão e pensar dessa maneira, né? Para fazer lógica no que eles estão ensinando. Mas eles dizem que não era o pai falando com Isaías. Era o Espírito Santo falando. O pai e o filho estavam quietinho. O Espírito Santo, que é visível, é um terceiro lá no céu. Estava falando. Isso daí. Isso daí que vocês estão ouvindo mesmo. Para provar que é a trindade. E aí esse texto aparece lá em Apocalipse. Para mostrar que é um santo para o pai, um santo para o filho e outro santo para o Espírito. Espera aí, deixa eu fazer o sinalzinho da cruz aqui. Pronto. Amém. Porque parece um católico. Não tem diferença nenhuma de um católico. Irmãos, isso daqui, o irmão me deu uma dica no vídeo anterior com um texto. E eu fui fazer uma pesquisa e encontrei mais três textos para provar essa heresia católica. Isso se chama trisságio. Isso daqui era um costume do povo daquela época. E eu bem que falei para o Pedro, eu conheço textos em que uma palavra aparece em três vezes repetindo. Mas não quer dizer que são três personagens, três pessoas, três coisas. E sim para enfatizar a importância do negócio. Então, não aparece duas, não aparece quatro, mas aparece três porque Deus escolheu assim. E tem outros textos para provar isso. Agora, uma vez que a pessoa vê essa verdade e rejeitar, o problema é dela. O meu problema é agora em resolver a questão. Vamos em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7 diz o seguinte, a partir do verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Agora eu pergunto para vocês, quantos templos tinha nessa época? Era um templo para o pai, um templo para o filho e um templo para o Espírito Santo? Obviamente que não. Mas está escrito, porque isso se chama trisságio. Era para mostrar a importância que o povo, na sua hipocrisia, falava para Deus. A importância do templo. Era um só templo, mas eles falavam três vezes em seguida. E Deus joga na cara deles isso. Agora, para vocês verem como o povo entendeu essa linguagem que veio do próprio Deus, e que eles repetiam, mas repetiam na hipocrisia, tem um texto que está lá em Isaías. Isaías vem primeiro que Jeremias. E lá em Isaías vocês vão ver os quatro seres viventes falando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O próprio povo entendeu que não era a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Nem eles lá e nem os apóstolos, porque senão eles falariam. Toda a linguagem dos trinitarianos, para eles fundamentarem a trindade, ela é uma linguagem antibíblica. Significa que não coincide com o Novo Testamento. Você tem que fazer edições em alguns textos e torcer, forçar, para a mensagem da trindade ser aceitável. É por causa disso que as revelações são barradas. Muitas revelações são barradas e as heresias continuam. Então, aqui está uma prova, que é prova mais evidente do que essa. Ainda tem mais um texto, Jeremias capítulo 22. Vamos pegar o verso 29 e diz o seguinte. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Olha Deus usando a própria linguagem que o povo usava. Mas agora, a parte enfática, a parte para mostrar a importância do que Deus estava falando, está vindo da parte dele. Quantas terras tem? Tem três terras? Ou tem uma só? Está vendo? Eu estou usando a Bíblia, irmãos. Pode ver que eu estou usando expressões que contêm na Bíblia. Palavras que são bíblicas. Eu não estou forçando nada. Aí vocês veem a diferença. Vamos para mais um texto. Ezequiel capítulo 21. Verso 27 Ruína, ruína, as ruínas eu reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence o direito. A ele a darei. Está falando aqui do Messias e profetizou três vezes a ruína. Não quer dizer que vai vir três ruínas, mas quer dizer que é muito importante a linguagem do Senhor. Mais um texto só para finalizar. Segunda Samuel, capítulo 18. Vamos para o verso 33. Diz assim. Então, o rei, que é o rei Davi, profundamente comovido, subiu a sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi está chorando por quantos filhos aqui? Por cinco ou por seis? Pode ver que ele usou o trisságio e ainda expressou mais ainda, meu filho, meu filho. É um filho só. Mas Davi está expressando a linguagem que era de comum entre eles, que eles aprenderam com o próprio Deus. Quando eles viram que os quatro seres viventes estavam mostrando a importância de olhar para o trono do pai e do filho, como está em Apocalipse 21, o trono de Deus e do Cordeiro, ponto final, e falarem, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Agora, se vocês quiserem entender o porquê da linguagem de falar três vezes em referência ao Senhor, irmãos, leiam o comentário do vídeo anterior. Vocês vão ver que grandeza, que coisa maravilhosa é isso daí. Agora, eu estou aqui no campo de pesquisa. Olha só. Vamos buscar algumas palavras aqui para ver se elas saem. Trindade. Estou pesquisando na Bíblia. Não saiu nada. Então, vamos procurar outra expressão que deveria ser comum entre os apóstolos. Primeira pessoa da trindade. Não saiu. Bom, não saiu. Estranho. A gente fala tanto isso. Então, vamos ver se tem o filho. Segunda pessoa da trindade. Não saiu. Vamos ver se tem a terceira. Terceira. Não saiu. Será que o apóstolo Paulo não tinha o poder intelectual para falar do Espírito Santo e falar a terceira pessoa da trindade? Os três são um. Será que ele não tinha? Claro que tinha. Porque nenhum pastor de hoje é mais inteligente do que qualquer um dos apóstolos. Nem o menor deles. Ou seja, são linguagens inventadas, engenhosamente arquitetadas para enganar o povo de Deus com mentiras disfarçadas de verdade. Está vendo? Na Bíblia você confirma, irmãos. É só usar um pouquinho da cabeça, do bom senso e querer aprender. Está bom? Esse vídeo eu finalizo aqui. Deixe os comentários. Não esqueça de assistir o próximo vídeo e lê a descrição do próximo vídeo. Está bom? Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Tchau. Obrigado.